Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Brandão, estamos aqui pra começar mais um vídeo. Um vídeo hoje um pouco chato, por quê? Porque como você já viu pelo título, deu ruim, deu muito ruim. Por quê? Porque hoje, dia 5 de janeiro de 2021, eu já tive a minha primeira crise renal. Eu não sei se vocês já tiveram isso, mas pense numa dor, muitas pessoas falam que é pior que a dor do parto. Se é isso, então eu já tô preparado pra ter pelo menos uns 10 filhos, porque assim, não é de hoje o meu problema. Mas enfim, eu vou passar pra vocês e vou compartilhar um pouco da minha experiência em relação a esse problema. Mas pra isso, eu só vou pedir pra você que humildemente se inscreva nesse canal. E se gostou do vídeo, deixa aquele seu like, que ajuda bastante. E se você também já passou por esse tipo de problema, já teve algum tipo de crise que te impossibilita de fazer qualquer coisa, deixa aí nos comentários pra gente interagir, porque eu vou falar pra vocês. Se existe uma dor que eu não desejo pra ninguém, é essa dor de janeiro. Mas enfim, vamos pro vídeo. Eu costumo dizer que, a gente até brinca aqui, que parece que de 5 em 5 anos eu tenho crise renal. É isso mesmo. Então, esse ano, esse mês praticamente, bate 5 anos que eu tive a minha última crise. Ou seja, eu também já tive crise dos dois lados. Sim, os meus rins estão totalmente comprometidos, praticamente. E hoje, do nada, eu simplesmente levantei, fiz o que tinha que fazer, tomei o meu café. E quando eu vim aqui pro escritório, que eu sentei, que eu fui fazer uma tarefa, que eu já nem me lembro mais qual que era, eu senti uma fisgada. Porém, uma fisgada diferente. Eu já tinha tido outras crises de rim e ela doía mais ou menos aqui atrás, né? E eu acabei meio que conhecendo esse tipo de dor e quando me dava essa crise eu já sabia. Era a rim que tava me pegando. Só que hoje me preocupou um pouco mais porque a dor que veio, veio numa região diferente. Ela veio pra frente, descendo pra perna. Então, eu já comecei a ligar a um apêndice, né? E isso é muito mais sério que uma crise renal. Apesar da dor ser comparável, pelo menos eu pude ter essa experiência. E fui, né, pro hospital e chegando lá eu fui muito bem atendido e fiz os exames que tinha que fazer e era crise renal. O problema é que, assim, a minha preocupação era ter que fazer uma cirurgia pra ter que tirar essa pedra, né? Mas não, parece que a minha dor só se agravou porque eu acabei expelindo a pedra e eu nem percebi. Então, quando você faz isso, né, o canal da urina, ela acaba mesmo que ir se machucando, digamos assim, pra sair essa pedra. Estou falando uns termos mais práticos pra que todo mundo entenda. E foi isso que aconteceu. Eu passei o dia inteiro hoje no hospital tomando remédio, né? Tá aqui, ó, tá lá. Não precisa dar uma hora de tirar isso aqui, né? Porque eu tive esse negócio de rindo, só resolve se você toma mesmo o remédio na veia e foi isso que eu tomei. E passei, eu cheguei lá, acho que era, sei lá, umas 10, meia, 11 horas e eu saí de lá 3 horas da tarde. Ou seja, eu tive que fazer uma bateria de exames porque podia ser outras coisas. Por mais que eu já estava meio que acostumado com esse tipo de dor, com esse tipo de crise, era ainda pra mim, como eu disse no começo do vídeo, uma dor numa região um pouco diferente. Então, agora eu já sei que se me doer aqui atrás ou se me doer aqui na frente, é um rim novamente. De acordo com o que a médica falou, se eu não expelir a pedra, no ultrassom não apareceu que ela estava ali. Mas ela pode ter ido pra bexiga e, consequentemente, ela vai sair na urina de uma forma ou de outra. Mas, enfim, eu não sei se você já teve esse tipo de dor, mas se você teve, eu gostaria de saber aqui nos comentários como que você conseguiu lidar com isso, porque é uma dor que eu não desejo pra ninguém, é uma dor que te incomoda num ponto que você não tem posição, você simplesmente vira pro lado, vira pro outro, senta, levanta, anda. E eu cheguei ao ponto de que eu achei que eu até ia apagar, porque a dor era tanta que eu já não conseguia mais nem me controlar. E no trajeto até o hospital, eu comecei até, eu acho que por conta também já do medo de ser algo mais grave do que uma crise renal, eu também ataquei uma crise de ansiedade e comecei a ficar um pouco sem ar, enfim. Juntou aquele monte de coisa, aquele monte de problema, que no final deu tudo certo, eu consegui resolver essa minha questão e agora eu tô pronto pra outra. Eu não gosto de falar essa frase, pronto pra outra, porque pode ser que amanhã ou depois eu esteja pronto pra mais uma crise. E não, mas se pelo menos ela bater com o calendário dela, ela só vai aparecer daqui cinco anos. E até cinco anos eu consigo viver a minha vida normalmente. Mas pra quem tem já esse tipo de problema, essas crises renais, sabe que a qualquer momento pode ser acometido por uma dor dessa. E enfim, existe uma dieta que você não pode comer grãos e não pode fazer muito esforço, enfim. Um monte de coisa que muita gente fala. Eu prefiro simplesmente seguir a minha vida com a minha dieta balanceada pra não ter nenhum problema em relação à alimentação e pra não comprometer ainda mais os meus fins. Dizem também que muitas pessoas geram essas pedras automaticamente, gente. Eu poderia vir umas pedras preciosas que me dessem alguma coisa e não que me deixasse com dor e totalmente debilitado até que eu consiga tomar o remédio na veia. Mas enfim, o vídeo de hoje foi só pra compartilhar com vocês, porque eu ia começar de uma forma diferente. E por fim, deu no que deu. Mas enfim, coisas da vida, né? A gente tem que enfrentar altos e baixos e o importante é que no final dá tudo certo, beleza? Então é isso, a gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar aqui nos comentários a sua experiência, se por acaso você já passou por isso. E se é novo por aqui, já se inscreve, ativa o sininho, deixa o like. E vamos que vamos que eu espero que amanhã seja melhor que hoje, tá certo? Forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí